Você já doou sangue ou recebeu uma transfusão sanguínea? A possibilidade de salvar vidas através da transfusão de sangue entre pessoas de grupos sanguíneos compatíveis é algo incrível, sem dúvida. Mas sabia que os seus pets também podem doar sangue? No vídeo de hoje, vamos explicar como funcionam os tipos sanguíneos nos cães. Mas, para começar, vamos relembrar o que significam tipos ou grupos sanguíneos de modo geral. As hemácias são as principais células do nosso sangue, responsáveis por transportar oxigênio pelo corpo. Elas apresentam moléculas em sua superfície que atuam como antígenos, podendo ser reconhecidas por anticorpos específicos e desencadear uma resposta imunológica. Esses antígenos podem ser de tipos diferentes, e uma mesma hemácia pode expressar vários tipos diferentes de antígenos. Nosso sistema imune é capaz de escanear as moléculas na superfície das nossas hemácias e reconhecê-las como próprias ou não estranhas. Por exemplo, o sistema imune de uma pessoa do tipo sanguíneo A não reconhecerá o antígeno B como próprio, e tentará destruir as hemácias com aquele antígeno através de anticorpos anti-B. Assim, uma pessoa do tipo A não pode receber uma transfusão sanguínea de alguém do tipo B, e vice-versa. Dizemos nesse caso que o doador e o receptor não são compatíveis. Se ocorrer a transfusão de um doador B para um receptor A, os anticorpos anti-B no sangue do receptor vão destruir as hemácias com o antígeno B do doador, causando um quadro grave de hemólise. Essa destruição das hemácias estranhas ou não próprias através de anticorpos é um exemplo do que chamamos na imunologia de hipersensibilidade do tipo 2. A expressão de antígenos de grupo sanguíneo é controlada por genes, com um número variável de alelos para cada sistema de grupos sanguíneos. Alelos são versões diferentes de um mesmo gene, que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos. Os alelos específicos em conjunto vão determinar a expressão, ou ausência, de um antígeno específico. Existem desde sistemas bem simples, como os de seres humanos, até sistemas bastante complexos, como os de bovinos. Outro detalhe é que os antígenos podem ter maior ou menor capacidade de provocar uma reação imune. Isso será determinado pela capacidade de ligação do antígeno a elementos do sistema imune, propriedade chamada de antigenicidade. Então, na realidade, nós só levamos em conta os antígenos capazes de provocar uma reação imune considerável para determinar a compatibilidade entre os tipos sanguíneos, simplificando as coisas. Considerando tudo isso, vamos agora dar uma olhada nos tipos sanguíneos dos cães. Nesses animais, há oito antígenos eritrocitários reconhecidos internacionalmente. O DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para cada um desses antígenos, o animal pode ser positivo, significando que apresenta um antígeno na superfície de suas hemácias, ou negativo, significando que está ausente. No entanto, somente os antígenos do grupo DEA 1 têm antigenicidade suficiente para terem relevância clínica. O grupo DEA 1 é determinado pela presença de quatro alelos, 1.1, 1.2, 1.3 e nulo. O 1.1 é o mais antigênico entre eles, seguido pelo 1.2 e pelo 1.3. O nulo indica a ausência do antígeno DEA1. Não existem anticorpos de ocorrência natural para o antígeno DEA1, ou seja, mesmo em um cão com ausência de DEA1, não haverá espontaneamente anticorpos anti-DEA1 em seu soro. Essa é uma diferença que observamos em relação ao sistema ABO de humanos. Neste, ocorrem naturalmente anticorpos contra os antígenos que a pessoa não apresenta em suas hemácias, mesmo sem exposição prévia. Um cão negativo para DEA1, que receber pela primeira vez uma transfusão de sangue de qualquer subtipo de DEA1, terá uma resposta imunológica muito fraquinha, uma vez que seu soro não terá anticorpos anti-DEA1 de prontidão. No entanto, essa primeira exposição vai desencadear o longo processo de reconhecimento do antígeno e produção de anticorpos específicos anti-DEA1 pelo sistema imune. Já na segunda exposição, o animal estará sensibilizado e haverá anticorpos anti-DEA1 de prontidão. Por isso, se o animal sensibilizado receber uma nova transfusão sanguínea de um indivíduo DEA1 positivo, pode ocorrer uma reação grave. É algo semelhante ao que ocorre em humanos, por exemplo, na doença do recém-nascido hemolítico, relacionada à incompatibilidade entre o fator RH nas hemácias da mãe e do bebê, quando a mãe é previamente sensibilizada. Nos cães, 98% da população é positiva para DEA4. Por conta disso, na teoria, o doador universal seria um animal negativo para todos os grupos DEA, exceto o DEA4, que não faz muita diferença. Na prática, o tipo sanguíneo canino mais importante é o DEA1.1, sendo que cerca de 33% a 45% da população canina são DEA1.1 positivos. Assim, os cães DEA1.1 positivos podem ser considerados receptores universais, enquanto cães negativos para DEA1.1 podem ser considerados doadores universais. Resumindo tudo isso, o sangue DEA1.1 positivo nunca deve ser transfundido em cães DEA1.1 negativos, já que não queremos que o animal receptor se torne sensibilizado. Ainda, um novo tipo sanguíneo foi identificado recentemente em dálmatas, denominado DAO. O antígeno DAO apresenta uma frequência de 100% na população canina geral. Já em dálmatas, está ausente na maioria, presente em apenas cerca de 15%. Os dálmatas negativos e sensibilizados podem sofrer reações hemolíticas ao receber sangue de um cão DAO positivo. O ideal seria sempre realizar o teste do tipo sanguíneo, tanto do doador quanto do receptor, para confirmar que são tipos compatíveis e evitar riscos. A prática de tipagem sanguínea é pouco utilizada pelos médicos veterinários no Brasil atualmente, tanto pelo desconhecimento da importância clínica, quanto pela dificuldade de obtenção dos reagentes necessários para o teste. Atualmente, não são produzidos no país reagentes comerciais, mas há a possibilidade de compra de testes importados para o DA1.1. Agora você deve estar pensando, ah, legal, mas como posso saber se o meu cão pode ser um doador? Para poder doar sangue, o cão precisa atender aos seguintes requisitos. Ter um peso de pelo menos 25 kg, ter idade entre 1 e 10 anos, e estar com uma saúde impecável, livre de doenças infecciosas e parasitárias. Também é recomendado que seja um animal de temperamento dócil. Animais com qualquer enfermidade, jovens demais, idosos demais, fêmeas gestantes e no período de amamentação, não devem doar sangue. Além disso, animais com histórico de ter recebido uma transfusão no passado devem ser afastados da doação, já que existe o risco de desenvolverem os anticorpos DA1.1 que podem causar incompatibilidades com os receptores, como explicado. E aí, ficou interessado? Procure se informar melhor sobre a possibilidade de doação com seu veterinário de confiança. Agradecemos por ter assistido até aqui. O Luz Câmera e Ciência é um projeto realizado por alunos de graduação da USP com o objetivo de trazer conhecimento científico de forma acessível para o público através de vídeos. Quer saber mais sobre nós? Acesse nosso site e nossas redes sociais, que estão aí na descrição do vídeo. Curta, comente e compartilhe. É bem importante para nós. Curta, comente e compartilhe. Tchau, tchau.